Opa, está estudando para o concurso da PMC Aral e sofreu com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai descobrir como aprender matemática para a PMC Aral, passo a passo daquilo que você precisa saber para arrebentar. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai receber aquela notificaçãozinha para vir aqui nos assistir. E vamos lá começar. Olha só, galera, deixa eu fazer minha divisória aqui para a gente começar bem. Se liga, se liga na parada. Vou te ensinar o que nós ensinamos lá para os nossos alunos no curso quando vamos começar a resolver as questões. É o que nós chamamos de método de 50. É um método muito poderoso porque só de ler você já resolve 50% da questão. Não, é isso mesmo. Só de você ler você resolve 50%. Porque 50% do problema está em identificar aquilo que ele quer. E essa é uma dúvida que você tem. Você sempre fala assim, eu não consigo adivinhar o que a questão quer. Não, você não consegue identificar o que está ali. Adivinhar é outra coisa. Então vamos lá aprender. Ele é muito poderoso porque só sublinhar é simples. Um jarro que estava totalmente cheio de suco foi esvaziado para 2 sétimos de sua capacidade. Sublinhar. Restando 300 ml de suco. Olha que coisa linda. Nele. Qual era a capacidade total desse jarro? Meu Deus. A questão é de quê? Está aqui. Fração, né? Questão é de fração. Reparou como é poderoso? Você não tem que ficar adivinhando. Aqui não adivinha nada. Identifica. E aí vamos lá. O que ele falou? Foi esvaziado 2 sétimos, restando 300 ml. Ou seja, 2 sétimos é igual a 300 ml. Concorda comigo? Meu, 2 sétimos é igual a 300 ml, porque foi esvaziado para 2 sétimos, restando 300 ml. Ou seja, quando chegou em 2 sétimos, ficou 300 ml. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Agora, ele quer a capacidade total. Ou seja, ele quer o total da parada. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu não sei. Pega a visão. No método MPP, o que a gente ensina? Sempre, questão de fração que aparece o igual, você já acha o total. Como? Direto. Só fazer isso aqui que eu vou te ensinar. Escuta bem o que eu estou te falando. Questão de fração que aparece o igual, você já acha o total. Como, Renato? Dividindo pelo de cima e multiplicando pelo de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser o total? Você vai dividir pelo de cima. 300 dividido por 2 dá 150. E vai multiplicar pelo de baixo. Vai multiplicar por 7. Pronto. Já é o total. Não precisa se estressar. Acabou. Só não errar conta. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35. Vai 3. 7 vezes 1 é 7 com 3, 10. Então, eu tenho 1.050 ml. Acabou. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Marco V da vitória. 1.050 ml. Letra A. Show? Tranquilo aí. Acabou, Renato. É só isso. Só isso. Bota em ação isso que eu acabei de ensinar nas questões. Você vai ver a tua pontuação decolar. Então, vamos lá. Na próxima. Vou continuar com o método de 50, porque esse método é muito poderoso. Você vai ver isso agora. Vamos lá. Um produto que custava R$50,00, teve um acréscimo de 250%. Passando a custar, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar esse 250%? Vamos lá. Quanto custava o produto? No início, o produto era R$50,00. Aí teve um acréscimo. Acréscimo é mais, correto? De 250%. Aí você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, acréscimo de 250%. Então, o valor ficou R$50,00, que era mais 250% de 50%. Tá legal? Como é que você faz para achar 250% de 50%? Multiplica 250 por 50% e no final volta dois casos. Tá bom? Ou então, pensa comigo, 250% você acha 100, acha 100 e acha 50. Não é? Porque é 250. Galera, 100%. O valor é 50? 100% é 50. 100% é 50. E quanto é 50% de 50? É 25. Renato, eu não entendi. Galera, vamos lá. 250% não pode ser 100 mais 100 mais 50? Porque fica fácil. Por quê? 100% do valor é ele mesmo. E 50% do valor é metade dele. Então, fica. 50 mais 50 mais 25, que dá 125. Então, o valor passou a ser 50 mais 125, que dá 175. Pronto, acabou. Esse é o meu valor, 175, marca o V da vitória letra D. Ah, isso não cai. A questão do Instituto é uma 75. Como é que não cai? Claro que cai. 100 e 75 é o meu valor. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, me salva. É isso aí. 175, valor sensacional. Matou. Você podia fazer 250, como eu falei ainda agora, vezes 50, isso vai dar 17.500 e voltar a duas casas, né? 17.500 não. Isso aqui vai dar, perdão, 1.250, 12.500 e aí volta a duas casas. Quanto dá? Ah, mais rápido. Tudo bem. Mas eu já te dei o valor, né? Você não tem que fazer a pontinha. Mas também não é ruim, não. Pode fazer assim. Tá bom? Show de bola. Então, aprendeu aí, ó, fração, porcentagem. Viu como é poderoso o método? E se você se viu o método, tu chega no resultado que o Danilo chegou. Desde que conheci o MPP, realmente passei a entender as questões com o curso de Lógica e Matemática. O objetivo nunca foi ensinar Matemática ou entender completamente a matéria, com uso de fórmulas ultrapassadas e complicadas. Era acertar questões. O resultado, mandei bem lógico nos cinco concursos que fiz contendo a matéria desde então. E duas aprovações. Escrivão Polícia Civil de São Paulo e agente Telecomunicações Polícia Civil de São Paulo. Que venha a PRF, que sempre foi o objetivo. Show de bola, Danilo. Esse é o nosso combustível e a certeza de que o método funciona, o método que nós queremos funciona e é pra todos. Quem tem dificuldade, quem não tem, vem com a gente que tu vai se dar bem. Cola todo dia o conteúdo e pra chegar no próximo nível eu venho até o final que eu te conto. Vamos lá? Voltando aqui pra questão. Ó, uma questão de juros. Qual é o capital que rende juros de R$6.750? Durante cinco meses, a taxa de juros simples de 3% ao mês. Certo? Gente, ele pediu qual é o capital. Então, ele quer o capital. Que rende juros de R$6.750. Viu os juros? Durante quanto tempo? Cinco meses. A taxa de 3% ao mês. Show? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, juros simples, né? Falou ali, juros simples. Falou aqui, ó. Juros simples. Fórmulazinha dos juros simples que vocês têm que saber. J é igual a cítio sobre cem. Show? Falou duas vezes, já sabe a fórmulazinha. J é igual a cítio sobre cem. E aí é só você substituir. Quem é? Quem é J? J é 6.750. Igual o capital, vezes a taxa, que é 3, vezes o tempo, que é 5. Isso tudo divididos por 100. Show? E aí, como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar 6.750 igual a 15c sobre cem. Show igual? E aí, o que é que a gente vai fazer? Botar 1 aqui e multiplicar cruzadinho, né? Vai ficar 15c igual a 6.750 vezes 100. Que é só botar dois zerinhos. Aí eu vou vir pra cá, vou fazer o divisório. Aí eu vou vir pra cá, vai ficar c igual a 675.000 divididos por 15. E agora eu vou achar a resposta do capital. Show? É a aplicaçãozinha de forma, ser feliz. Agora, pega a visão, que eu vou te ensinar aqui, que é muito poderoso. Na hora de que você for dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, porque esse número tá ali. Olha que legal. 675123 dividido por 15. Ok? Então vem pra cá. Aqui, ó. Isso daí, ó. Primeiro número aqui nas respostas. 4, 5, 5, 5, 6. Vai ser, ó, 67. Vai ser 4, 5 ou 6. 15 vezes 5, galera. 5 vezes 5. 25, 75. Passou. Então só vai poder ser o 4. Acabou. Nem precisa terminar a conta. Qual o gabarito? 45.000. Por quê? É a única opção que começa com 4. Olha como é poderoso isso. Você aplica isso, teu resultado vai lá em cima, filho. Tenho certeza. Chorebola? 45.000 letras. Marta aí, o V da Vitória. Bora pra próxima. Anota e começa a usar isso, hein. Espero que você comece a usar isso pra melhorar o teu rendimento. Vem comigo. O dobro de um número somado com sua terça parte resulta em 49. Qual é esse número? Meu Deus. O dobro do número somado com a terça parte resulta em 49. Você sabe qual o número? Não? Então tu bota x. Vamos lá? Vamos equacionar? O dobro do número. 2x. Somado mais com sua terça parte. A terça parte é dividir por 3. Resulta em 49. Coisa linda. Aí agora é só resolver. Parte com o abraço. Vamos lá? Pega a visão aqui comigo. Vamos fazer esse daqui primeiro. Pra resolver aqui, você multiplica e soma, tá bom? 3 vezes 2, 6. Mais um 7. Então 7x sobre 3 igual a 49. 7x sobre 3 igual a 49. E agora pra resolver. Você bota 1 aqui. O multiplica cruzado. Vai ficar 7x igual. Pega a visão aqui agora. Não faz a conta. Deixa 3 vezes 49. Ah, por que? Tu vai gostar. Vem comigo que tu vai gostar. Pega a visão. Essas contas aí, você não faz. Deixa a multiplicação. Por quê? Olha pra cá. 7 tá multiplicando. 7 tá multiplicando. Vai pra lá, dividindo. 3 vezes 49, divididos por 7. E aí, o que a gente faz? 49 por 7 dá 7. Né? Se eu dividir. Então, o x fica sendo 3 vezes 7, que dá 21. Pronto. Morreu. Olha que lindo. Qual é a minha letra? Entendeu? Não divide. Não multiplica. Deixa ali a continha. Vai dar samba. Sempre dá. Aí, você dividiu 49 por 7. Deu 7. Vezes 3, 21. Melhor do que você fazer 49 vezes 3, pra depois sim dividir por 7. Concorda comigo? Aqui é pra você otimizar tempo. Por isso que nós criamos esse método. O método MPP. Tá bom? Beleza? Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. E tem muito conteúdo. Todo dia tem conteúdo lá também. Mais conteúdo pra você. Do Marcão também tá aqui. Do Matemática pra Passar, tá aqui embaixo. Todo dia, conteúdo novo. E se você chegou até aqui e quer chegar ao próximo nível, temos o nosso curso pra PMC Arata. Sensacional. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Vai lá. Assiste uma aula. Veja tudo o que nós preparamos pra vocês. Uma aula do curso mesmo, gratuita. Vai lá assistir. Tá bom? Pra você evoluir mais ainda. E a nossa mensagem. O que você não sabe, o que você sabe, não tem valor. O valor está no que você faz com o que sabe. Ou seja, resumindo. O que eu sei da Matemática não tem o menor valor. O valor tá no que eu faço com isso. O que eu faço? Eu levo o método MPP junto com o Marcão pro maior número de pessoas. Esse é o valor. E isso não tem preço. Ver a satisfação na vida da pessoa que antes sofreia com a Matemática e hoje em dia ver que é totalmente possível, isso não tem preço. Isso é impagável. Isso é brincadeira. Então, lembra disso. O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, estuda, aplica, porque o valor tá na hora que você aplica. Bota em uma prática aquilo que você sabe. É isso. Choro de bola. Galera, muito obrigado a todos aí por mais um aula maravilhoso pra PMC Ará. E continuamos aqui com a nossa trilha da PMC Ará. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.